Música Uma apresentação de dança cigana abriu o destile da coleção Por Aí, da marca piauiense Mundo Opoço. Dessa vez uma loja de design serviu de locação. Música Música Muitas estampas, muito ombro de fora e muita cor. Música O verde e amarelo veio inspirado na Copa de 70, mas como é ano de Copa e no Brasil, muito bem-vindo. Música 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 Por Aí é uma coleção super colorida. Apesar de ser o inverno, a gente se baseou em bastante coisa cultural, que é a característica muito forte da Mundo Opoço. Viemos com Minka no verão, que foi uma coleção toda viajada, e dessa vez a gente se baseou em bastante ciganas. Essas ciganas viajavam pelo Brasil na década de 70, em uma Kombi super escolada, que vocês viram lá fora. E quando ela chega no Brasil, acontece na Copa de 70. Então ela se emociona com os brasileiros e com o povo brasileiro, e ela começa a pegar coisas da cultura brasileira e começa a colocar no corpo. Então a gente fez esse mix da cultura cigana com a cultura brasileira, que deu super certo. O Igor e a Mundo Opoço, eles têm um trabalho que é bom de uma empresa pequena, a vantagem da regionalidade e o melhor da empresa grande. Eles confiam na equipe, têm uma excelente equipe, todo mundo é especialista no que faz, ele investe muito em pesquisa, em inovação, em design. O maquinário dele é excelente, os profissionais que trabalham com ele são todos bons. O resultado é uma empresa que vem trazendo lucros e se mantém firme há vários anos no Estado. Eu achei que eles foram muito fiéis da proposta, do ciganismo, da década de 70. Eu adorei as estampas e eu gostei muito da parte da coleção que é dedicada ao Brasil. Achei que foi muito legal, estampas muito bonitas. A Mundo Opoço está de parabéns. Tudo que ele faz é bem feito e é com amor e a gente vê que ele é apaixonado pela loja dele. Música Música